Música Como é que eu ia imaginar que eu ia subir num palco Mas foi uma... é um mundo diferente, né É um caminho que abriu na minha vida depois que criei os meus filhos E... Pensei, quando me convidaram pra entrar no teatro Eu falei, ai, será que eu tenho coragem Daí até uma das minhas filhas Mãe, vai fazer direitinho, mãe Falei, ai, vou tentar, se eu não conseguir Mas desde que eu entrei, em 2000 Eu estou aqui Sempre feliz E sempre tentando Fazer o melhor Foi uma amiga Amiga do grupo de teatro Que me convidou Carmen, você quer Participar? Falei, ai, eu não sei se eu quero Porque eu nunca fiz isso Não, você vai E foi assim o começo Nã, nã, nenê Que a cobra vem pegar Há coisas que eu guardo Que... de lembranças fortes Como que eu tive coragem de entrar no palco E entrar no personagem Para emocionar as pessoas O público Porque você tem que passar Não é você É o personagem, né Que fala com o público E a gente tem em troca os aplausos Que é muito bom Antes de eu entrar no teatro Eu trabalhava numa clínica médica, né E você atendendo os clientes Os pacientes, tudo Você já é como se fosse Coisas assim de teatro, né Você tá bem, tudo bem Então isso foi um começo De eu ter mais liberdade no palco E eu faço teatro com muito carinho Com muito amor Que na minha idade, né Eu estou com 81 anos O teatro é uma luz no meu caminho Quero que os meus filhos Tenham a lembrança dessa mãe Corajosa Sobe no palco E tenta fazer o melhor Por causa dela Eu sou capaz Muito capaz de trabalhar E o dia inteiro E a noite inteira Caminar Eu sei capim Porque minha alma Estar Água Coteada Caminada Com ascoiçada Nessa Lula E o dia inteiro E o dia inteiro